Tiago Adama por aqui, esse vídeo que você vai assistir agora é um corte, é sim, sim, a gente retirou ele de um dos nossos podcasts que a gente faz semanalmente, o Game Audio Drops, ou também de um podcast que eu acabo também fazendo para o YouTube, para o Instagram, uma live do Instagram. A gente faz esse tipo de material para trazer ele cortadinho no assunto para você. Já aproveita e comenta aqui embaixo o que você quer ver mais aqui no nosso canal, esses cortes são materiais importantes que a gente, olha, minerou lá dentro do nosso material mais denso, né, porque os podcasts duram horas, às vezes você não tem esse tempo de assistir um podcast de horas, então eu estou trazendo uma informação bem importante para você no vídeo a seguir, cola lá. Você acha que o wall designer, ele tem um estilo específico de jogo que ele especializa, ou o wall designer tem que estar preparado para trabalhar com diferentes estilos, as técnicas obviamente são diferentes para cada tipo de jogo, porque, sei lá, um jogo você vai usar mais synths, outro você vai usar mais fole, outro você vai usar uma mistura dos dois, aí, sei lá, um jogo retro você vai usar um tracker, você pode usar também um synth antigo, e usar muito beatcrush, e usar, sabe, brincar com essas técnicas. Você acha que um wall designer completo, ele joga bem em vários tipos de jogos, ou a existência de um wall designer especialista é importante, assim, você acha que tem, ou tem espaço para os dois? Eu acho que não existe um wall designer completo, saca, porque é uma área tão grande que é difícil você poder focar, se especializar em todos os aspectos do áudio. Tem gente que é muito bom em uma coisa, e talvez não seja tão bom em outras coisas, mas isso só te dá a oportunidade de querer aprender esses outros aspectos em que você ainda não tem essa especialidade. Quando eu comecei na Hexane, cara, eu tinha feito vários trabalhos de redesign, essas coisas, mas eu não tinha trabalhado com sound design em games, cara, parece meio absurdo, né, mas... E aí, quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com jogos estilo... estilo League of Legends, né, fiz o Marvel Super Wars, que foi o primeiro que eu trabalhei. Pra mim, aquilo foi totalmente novo, porque quando a gente tá trabalhando com redesign, você tem todo o tempo do vídeo, pra você criar o som, às vezes o som pode durar 8 segundos, uma ambiência, e quando você tá trabalhando com um troço que é tão curto, tipo um estilo League of Legends, você tem 6 frames pra fazer aquele efeito, você tem um impacto e ter a característica do som que vai funcionar dentro da mix, né, então... Fora variações, né? É, tem um projeto que eu tô trabalhando agora, infelizmente a gente não pode falar, mas pra cada ação tem que ter 10 variações. É complicado essa coisa, tipo assim, cada variação talvez não tenha o mesmo impacto que a primeira, então você tem que reequilibrar aqui, é outro mundo, mas... E você tem que entender que, porque normalmente o 101 lá do sound design fala, ah, variação... Ah, brinca um pouquinho com o pitch aqui. Mas cara, não é por aí, né, eu falo isso muito pros meus alunos, às vezes você vai fazer uma variação, cara, sei lá, deixa pra fazer a variação de pitch lá no middleware, faz os sons realmente variados, usa diferentes, grava ou pega de bancos, Normalmente os bancos têm muitas variações de cada som, usa essas variações, né, traz isso pra mesa pra gerar realmente um sentimento de que, pô, é parecido, mas não é igual, né, e não é só o pitch, né, às vezes eu mudo um som, eu tenho três sons lá, aqui a nossa base é que normalmente são três variações, de três a quatro. E aí quando a gente faz, sei lá, faço a terceira, faço a segunda, terceira variação, eu mudo, às vezes eu mudo um pedaço do som específico, é, e isso já dá um feeling de que tem alguma coisinha diferente ali, é, eu não sei se você tem feito desse jeito, mas esse é um método que eu costumo fazer, como você costumava fazer aí? Sem dúvida, eu particularmente prefiro fazer assim, prefiro mudar alguns aspectos do som, mas o que é interessante quando você tá trabalhando num som que é mais denso, você tem vários layers ali que eles não, eles não aparecem tanto, tem vários layers que dão a característica do som, e alguns que são só pra encher o teu espectro de frequência, né, pra dar aquele som, aquela parecida cheia, o impacto, exato. Como diz Maurício Ruiz. Vou usar essa aí. Cobertura, eu aprendi com ele, aí eu tenho que, eu vira e mexe eu trago isso pra mesa. É, cara, eu preciso reaprender esses termos, como eu falei, eu aprendi todos os termos aqui em inglês, então eu tenho que ficar traduzindo essas coisas, e às vezes não funciona, cara. Pô, eu lembro quando eu tava falando com um amigo meu, tipo, nada a ver, mas enfim, tentando traduzir, ah, eu preciso comprar um cabo de, um quarto de polegada. Um quarto de polegada? Até um cabo de um quarto de polegada. Fala, que isso? Um cabo de guitarra. Fala, cabo de guitarra. A tradução, às vezes, é, não ajuda. Mas, enfim, em relação às variações, o importante é que o som pareça diferente, sem perder o impacto. Então, se você trocar só aquele pedaço do som, que dá a textura, que se destaca, às vezes é o suficiente, saco? Mas aí também depende do tipo de trabalho que você tá fazendo. Se são três variações, você quer que o som seja relativamente parecido, né? Você não quer que um se destaque muito em relação aos outros. Quando você tá trabalhando com dez variações ou mais, aí, nesse caso, já é mais interessante você ter vários sons diferentes pra dar esse extra, esse layer extra de realismo, sabe? Uma das coisas que a gente tem feito por lá. É, bem legal a abordagem. Eu, normalmente, eu não faço dez, mas a gente faz o máximo quatro aqui, mas eu acho super interessante esse ponto de vista. E, pô, vou começar também a fazer desse jeito. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse corte. Não se esquece de se inscrever, dar seu like e comentar o que você achou desse nosso conteúdo. Lembrando que a Game Audio Academy é a sua plataforma de ensino de áudio pra games. Aqui embaixo tem todos os nossos cursos de formações, né? A gente tem uma formação profissional. Tem uma gama de cursos que a gente pode liberar ou de graça ou ter cursos pagos, prêmio também, se você quiser aprender comigo a produzir áudio pra games e todas as meandros do mercado de áudio pra games. Aqui embaixo você pode acessar tudo. A gente se vê no próximo vídeo. E um abraço! E um abraço!